bora lá testar aqui esse caminho de mão que muita gente e eu mesmo tá não nem lembrei cara só lembrei recentemente aqui quando alguém me falou sobre tá alguém voando eu acho o cheiro foi que mais um voando alfado o cara tá alfado então foi o cara ficou aqui fora ver esse cara fosse para a esquerda e os meus teammates estão só voando nos caras literalmente ele vai pô não olha isso olha isso tá vendo que eu tô falando basicamente isso foi cara o que que eu posso fazer se eu literalmente meu time não fique fico o outro foi que cara o tiro rapaz e aqui é pesado cara não vou mentir queria a pesadinha e você tá um pouquinho muito vagado meu filho assim só um pouquinho nesse aqui e a camisa atrás deixa eu ver se consegue pegar essa cara aqui e foi a única problema dele para mim é ele ser meio tipo gigante na tela tipo realmente um pouquinho muito grande tá e aí e foi só percebeu o cara ver o cara lá na esquerda tá vendo aqui no final o cara agrada para bater na parede mas a gente grana e foi assim e aí e foi também o outro atagado com calcificação uma coisa legal desse que eu vou expor aqui tá sabe onde cara tá indo basicamente e a e não os caras estão parados aí a cara aqui em cima que eu não vou conseguir ver e foi e você ver cara e um dois tinha alguém aqui embaixo que eu não acho que não consegui ver cara tá literalmente só spamando gel ok eu amo foi ok 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 talvez na esquerda tinha mais um ultimamente sem ver realmente acordou tá agora foi um tinha um cara aqui agachado na esquerda foi foi também e o cara tava atrás desastre será que cara a vergonha do cara usando mano o cara tá usando tudo do mais possível do mais fácil pra matar velho é a granada de fusão GL que isso cara o cara em cima o cara tá voando velho foi 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 também o cara tá fugindo fugindo tá agora é foda esperar e guardar foi foi também o cara o cara tá agachado aqui velho o cara tá fazendo boa infelizmente a gente perdeu o round né mas não tinha muito o que fazer velho o cara tava parado ali não podia avançar tava sem 12 boa peraí 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 tô quase com super cara tá foi tudo bem e mais outro boa desarma isso aqui acho que dá tempo talvez os caras vão nascer no meio esquerdo acho deu tempo esperava um pouquinho pior pra um aquel de mão que não tem muito alcance quer dizer tem alcance o meu é que não tem muita os perks são bem badados vamos dizer assim ficou um tiro cara velho nossa aqui é um cara tinha um cara aqui na direita não tinha? meu deus o cara tá muito longe do mapa velho Jesus velho que isso tiro boa pega isso aqui rapidão não vou conseguir fazer nada internet algo que isso é é ok também funciona meu deus dois supers é foda é foda parou não consegui dar slide no ultimo segundo mas tá de boa meu deus meu deus esquerda na minha direita aqui ali não sei se vai ajudar alguma coisa mas acho que não né foi um errei alguns tiros mas tá de boa tava com medo do segundo cara velho boa 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 tem cara aqui embaixo que eu tô vendo acho peraí foi nice mais um foi mais outro cara normalmente que a explosão é nice tá? a explosão é muito legal de ver mas... é meio perto é meio foi 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 hoje mais pra recarregar meio do céu peraí foi foi cara essas balas que não recarregam foi O que é que a raiva é para os deus? Será assim? Tá, cara Por que é que me lhe na cabeça? Por que é que eu gosto tão de me lhe na cabeça? É, o cara tá agachado ali Cara, tão contrazendo esse posto de novo Agora fudeu Faca Deixa o cara um tiro Foi E o outro não queimou Não é muito bom Porque eu não sabia Queria saber onde ele ia No caso Um Foi Meu Deus do céu Poderia parar? Cara Esse jogo Isso é dash, né? 2023 57 kills Eu poderia ter feito um pouquinho melhor, véi Só um pouquinho Eu poderia ter chegado ali nos 70 65, 70 O único problema é que, cara Desde a primeira rodada Que eu falei Os meus shimates Eles estavam literalmente Só correndo Para a frente Os caras não via É tipo um cavalo de viseira, véi Os caras não via mais nada Era só W Não se preocupa com o resto Mas tá aí Espero que vocês tenham gostado Cara Pode ficar bem interessante Com o disparo inicial E com o olho da tempestade Não vou mentir Com uma secundária dessa Pode ficar muito interessante Se você gostar do modelo Pode ficar de olho nessa aqui Amanhã Showcase aqui no YouTube Estarem live A partir das 9 ou 10 da manhã Verifiquem a partir dessa hora É isso Nos vemos amanhã Pro Showcase E FAMO E FAMO